Vou procurar por toda a vida Te encontrar num outro abraço Beijar teus lábios em outra boca E saciar em outros braços Partiu de mim estas palavras Quando de ti eu me afastei Muito tempo se passou Outro alguém te encontrou Só eu não te encontrei Não vim pra te pedir Nem mesmo pra insistir Vim apenas te dizer Que eu não te esqueci Eu apenas aprendi A viver sem ter você Esqueci seu telefone Não falei mais do seu nome Mas nada de amor E tudo que fiz pra te deixar Só serveu para aumentar ainda mais O meu amor Falando sério Foi muito triste Quando tentei te esquecer Se eu amei Um outro corpo Foi pensando em você Para matar esta saudade Não foi fácil Quando amei Quando amei Para aumentar o meu castigo Minha alma foi contigo Só meu corpo eu entreguei Não vim pra te pedir Não vim pra te pedir Nem mesmo pra insistir Vim apenas te dizer Que eu não te esqueci Eu apenas aprendi A viver sem ter você Esqueci seu telefone Não falei mais do seu nome Mas nada de amor Tudo que fiz Tudo que fiz pra te deixar Só serviu para aumentar ainda mais O meu amor Olha amor Falando sério Eu apenas aprendi Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto